Nós rodamos uma matéria com uma apreensão enorme de maconha. Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida e nós mostrávamos no programa de ontem. Se nós estamos voltando nesse assunto, é porque tem novas informações, informações atualizadas. E essas informações constam que, além de tudo isso de maconha que foi apreendida, a polícia e a força de segurança encontrou também nessa casa, onde foi apreendido com um homem e uma mulher, se na matéria tiver o rosto do casal, e eu não estou afirmando que trata-se de um casal marido e mulher, isso. Isso aí, comandante. Lembra, dona? Lembra, telespectador? Toda aquela maconha, que seria mais de uma tonelada, que foi apreendida, estava enterrado em tonéis embaixo da terra? O Irlã de Campos Curado, 22 anos de idade, seria o morador da residência. E na casa que o Irlã estava, junto dele, a Débora Damaris Ferreira da Silva, de 23 anos de idade. Então, o Irlã seria o morador, o proprietário da residência. Aliás, consta também que o Irlã, ele produziu uma piscina e mandou escrever, vovô, no fundo da piscina o nome dele. É, olha lá, olha. Quando ele mergulhava, ele abriu o olho, porque água doce você consegue abrir o olho, né? Aí ele abriu o olho assim e ele se sentia homenageado. Ele mesmo lia o nome dele. Irlã. Aí o Irlã foi preso, junto da moça que apareceu. O quintal da casa dele tinha mais maconha enterrada do que tatu embaixo da terra. Acharam também uma grande quantidade de cocaína. E nós temos mais atualizações. Foi o Zanã, foi o Olhão Azul quem produziu. O nosso craque que adentra a madrugada vai narrar daqui pra frente. Play neles. Pop, olha, nós mostramos aqui, na matéria que fizemos no plantão da última segunda-feira, a apreensão de mais de uma tonelada. 1.100 quilos de maconha, 942 tabletes de maconha. Vocês devem lembrar dessa história aí. Eu mostrei que a droga estava enterrada em tonéis, em uma área rural na região da Praia Grande, e que um casal havia sido preso. Pois é, as informações que nós temos da Polícia Judiciária Civil, do pessoal da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, é de que mais droga foi achada na localidade. Vejam só vocês, 20 quilos de cocaína pura foram desenterrados no retorno da polícia ao local. O casal disse que não se tratava do proprietário da droga e que nem sequer tinha conhecimento de que naquele terreno a droga estava escondida. A gente está falando da Débora Damares Ferreira da Silva, de 23 anos, e do Irlan Campos Curado, de 22 anos. Esses dois foram presos na residência deles com mais de 30 mil reais, 35 mil para ser mais exato em dinheiro, além de uma caminhonete S10 último modelo, pop. A casa deles, eles tinham uma piscina lá, com o nome do Irlan lá no fundo, é coisa chique, coisa fina, pop. A casa muito bem arrumada, morada, gradeada, e tinha um portão, esse é o detalhe interessante. Um portão que dava para uma área de mato, contrieiro, que levava direto para o local onde a droga estava enterrada. Tudo, tudo mesmo, depõe contra o casal na argumentação que eles deram à polícia. Eles disseram que a droga não é deles, que não sabiam da droga, também não souberam explicar direito o dinheiro. Ele, o Irlan, dizia aí que trabalhava com pesca, com venda de pescado, essa coisa toda. Agora, pescador, com esse padrão de vida, irmão, ensina para os outros aí que está difícil. Eu conheço muito pescador aí que vende o almoço para comer a janta. Esse daí, está pescando, é muita coisa, menos peixe, viu? Porque mais de 940 tabletes de maconha e 20 quilos de cocaína pura, meu irmão. É dinheiro, pop. É coisa aí nada, nada de 2 milhões de reais. É disso que a gente está falando, viu, pop? E os dois que já estão presos agora ficam à disposição da justiça, né? Da forma que a justiça entender se deve mantê-los presos ou não. O fato é que não dá para alegar que uma tonelada de maconha era para uso recreativo do casal, muito menos os 20 quilos de cocaína. Com imagens de Neidson Garcia, auxílio técnico de Marcelo Augusto e colaboração para a realização dessa matéria de Giovanni Júnior, o Gígio Wagner Zanã, para o programa do Pop. Zanã, eu sei que não é motivo para rir, uma tonelada de maconha para uso recreativo? Aff, Maria, Zanã!